Bom dia, comunidade! Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar Olá, eu sou o Gato, eu fui o ex-implementador do Um Tento para o meu País Brasileiro. No começo a gente não acreditava que poderia fazer. Ainda lembro uma diretora de comunicação que a gente teve, a Deborah Veraldo, numa construção. Não chegou todo o voluntário que a gente precisava e terminou fazendo uma casa por dia. A gente tentou convidar muitas faculdades. A gente golpeou muita porta pra conseguir... Olha, você dá o telhado pra gente, dá cem reais, dez reais. Parabéns Teto, dá pra fazer tudo lá. Tem tudo. Acho que são o País mais com muitas possibilidades de crescer agora e convertir-se no líder do Teto, eu acho. Parabéns, viu? Um abraço. Parabéns para o Peter . Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história que hoje é dia de ló e vencer É uma coisa que tá bem diferente em relação ao que o teto era no começo São os envios, assim, que pra mim é uma das maiores diferenças Que no começo a gente chegava, o ponto de encontro era no metrô Normalmente o metrô Armênia, que era um lugar nada a ver E a gente saía pras construções, a gente ia numas vanzinhas Era tipo Kombi mesmo, que a gente ia normalmente pra Barulhos O primeiro lugar que a gente construiu foi Barulhos E a prefeitura dava umas Kombis, a gente enchia uma Kombi e ia pra escola A Kombi voltava, a gente enchia outra Kombi e ia pra escola Era uma coisa bem assim mesmo Bom, eu sou a Joana, eu entrei no teto em 2007 Quando a equipe tava preparando a segunda construção aqui no Brasil E nessa época eu não fazia a menor ideia do que era o teto Acho que ninguém fazia, não tinha ainda saído no Jornal Nacional Na Folha de São Paulo, no Estadão, na Verginha Era uma coisa bem entre poucas pessoas que conheciam aquela organização E foi incrível ter participado desse começo De ter visto como o teto foi crescendo, desse grupinho pro grupo maior Nessa época a gente era um grupo de umas 20 pessoas E a gente se reunia sempre Era muito legal que no fundo todo mundo fazia parte de tudo A gente discutia questões de como captar recursos Como se ela só com a prefeitura, em que lugares a gente ia visitar Qual que ia ser a palestra de formação O que a gente ia usar de comunicação nas faculdades E acho que isso era super importante pra esse grupo Que era, na verdade a gente não podia abrir mão daquilo Se a gente não fizesse, ninguém ia fazer E acho que isso é uma das principais características do voluntário do teto Que ele não deve perder isso, mesmo agora Com tanta gente, com tanto voluntário trabalhando Com muito mais conhecimento aí também, né Acho que não dá pra gente perder isso De que, ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer, sabe Pra lutar com a pobreza é isso Se a gente não der as caras pra bater Ela não vai terminar nunca Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar Ninguém vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar Na Portela tem, na cidade inteira Três, num incrédio tem, uma vila tão feliz Veja a flor em ver, na porta bandeira, na mangueira Para, pois ou não, para Se tornar teu cara se aproximar Estou ensaiado para te tocar É ti que tocou, o surdo escutou E o meu coração burin O rica gêmeu Será que era eu Quando ela passou por mim La 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 Nossa grande vitória, nossa primeira grande vitória para mim foi a construção de abril de 2011 que foi uma construção que tinha muito voluntário que deu muito certo, que as casas terminaram na hora certa dentro do programado foi uma construção que teve uma cobertura midiática importante e foi a construção que provou para a gente que sim, a gente consegue fazer o negócio direito mesmo foi marcante porque eu não digo que foi um passo mais largo que a nossa perna como muita gente diz porque a gente deu o passo então a nossa perna dava conta de dar o passo mas exigiu da gente um esforço monstruoso era uma construção que eu me lembro desse número até hoje de 50 equipes 5 dias e 283 voluntários com tantos chefes de escola ou seja foi um perrengue enorme e deixou uma marca muito forte em todos os voluntários que participaram nela em alguns forte o suficiente para nunca mais voltar para o teto em outros uma marca tão forte tão forte que foi essencial para o comprometimento deles com o projeto com o engajamento e eles estão aí até hoje vamos pra avenida desfilar a vida carnavalizar na portela tem na cidade inteira a atriz no interdito com a vila tão feliz pela flor inteira porta bandeira na mangueira tem morena da tradição se estou lá tocar se aproxinar estou ensaiado para te tocar é ti que tocou o surdo escutou e o meu coração burin a bonita gemeu será que era eu quando ela passou por mim acho que 2011 teve diversos fatos marcantes eu acho que o primeiro deles foi a construção de abril de 50 casas foram construídas em 3 dias e tivemos 560 voluntários foi um recorde foi impressionante ver o envio lotado parecia surreal a gente ter 560 voluntários acho que numa constante nunca tinha conseguido esse número daí chegou agosto 100 casas 4 mil voluntários inscritos mil voluntários pagos com 3 semanas de antecedência a gente estava achando que o mundo que a gente estava pirando que estava tudo crescendo exponencialmente estava um absurdo a gente estava muito eufórico com tudo com todas as funções cada vez crescendo mais crescendo mais crescendo mais crescendo mais crescendo mais e a outra construção que eu acho que foi muito importante para o ano de 2011 foi a construção latino-americana que foram 100 casas e veio pessoas da América Latina inteira para construir com a gente bom galera começando a casa mil finalmente primeira construção do ano estava todo mundo muito ansioso para essa construção está completamente lotada de voluntários tem gente ligando agora nesse exato minuto querendo entrar na construção não tem mais lugar e é com essa empolgação toda que a gente está começando o ano que a gente tem muita expectativa para o ano de 2012 tem muita coisa para acontecer muita casa para construir tem habilitação social tem várias coisas que a gente nunca fez no Brasil que a gente está pegando experiência de fora tem abertura de novos escritórios saiam muitas coisas que a gente precisa de muitos voluntários participando a gente precisa de gente no escritório e precisa de gente nas comunidades então a gente convida todos vocês a participarem disso com a mesma energia que a gente está aqui no escritório a todos os diretores coordenadores e voluntários obrigado galera vamos lá imagine there's no heaven imagine there's no heaven it's easy if you try no hell below us above us only sky imagine there's no country no hell no hell it isn't hard to do imagine there's no country Não há nada para matar ou matar, e não há religião também Imagine all the people living a vida em paz Você pode dizer que eu sou um sonho Mas eu não sou o único Eu espero que um dia você se juntem E o mundo será um dos Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man No need for greed or hunger No need for greed or hunger No need for greed or hunger Thanks for listening